Vamos lá hoje com mais uma dica aí, às vezes vão chamar de omelete ou panqueca, fica a seu critério. Hoje essa dica aqui é super especial, então vai ser uma banana, dois ovos e duas paçoquinhas. Então vai ser o primeiro omelete ou panqueca de paçoca que você já viu. Vamos começar, primeiro passo, amassar as bananas. Simplesmente, não tem segredo com o garfo, amassando, é uma banana só, uma banana nanica. Em outros estados aí conhecido com banana d'água, se tiver outro nome você coloca na descrição aí, nos comentários, tá? Vou dar um pause aqui pra não ficar enjoativo e ficar só vendo isso. Com a banana devidamente amassada, coloquei agora as duas paçoquinhas e vou continuar amassando pra poder o gosto, né, ficar bem homogêneo, os dois ingredientes. Vamos lá, vou amassar e a gente volta. Bem batido, já tá bem homogêneo. Gente, o cheiro tá absurdo, o cheiro de amendoim com banana, só isso aqui já dá vontade de comer, já provei. Parece recheio de bolo, dá uma dica aí pra outras receitas também, mas o amendoim com banana, se jogar uma bolachinha de maisena aqui já vira quase um pavê. Tá, faz o teste também. Agora vamos colocar os dois ovos, já quebrei no recipiente separado, pra o risco de ter algum ovo estragado, estragar a receita. Então, os dois ovos. E aí a gente vai bater. Com o próprio garfo, que a gente tiver fuê, fica mais fácil, mas a gente vai colocar com o garfo, porque é uma coisa que todo mundo tem em casa. E é só misturar bem agora, ó. Vai ficando homogêneo. O ponto é aquela hora que você não vê mais a diferença entre ovo, banana e a paçoca de amendoim. Não é essa paçoquinha que ela que vende agora, né? Fecha de amendoim vai ter muito, mas você compra em qualquer mercado. Já fiz também com a farinha de amendoim, pra quem não quer o açúcar, mas essa paçoca também não tem tanto açúcar não. E aqui a gente não tá preocupado tanto com a caloria, mas com o sabor. E como a gente vai gastar no treino, então, essa caloria aqui não tem problema nenhum. Mas fica a dica aqui, hein? Eu já fiz com uma apenas, também ficou bom, mas com duas ficou perfeito o sabor do amendoim, o adocicado da banana com amendoim aqui, gente, ó. Pronto, agora vamos pro terceiro passo. Próximo passo, ó, uma meia colher de manteiga pra passar na frigideira, só pra untar e pra dar aquele o salzinho, né? Quebra de sal na receita. Só pra untar mesmo a frigideira. Tá? Aí você vai ver que o cheirinho muda. Então, eu nem troco como ingredientes aqui. O ingrediente são só os três. Porque esse aqui é só pra untar. Se você não quiser sua frigideira forante e aderente, fica pro seu gosto, tá? Então, agora, dá uma batidinha aqui pra garantir que tá misturado. Vamos colocar. E vamos colocar na frigideira. Tá? Coisa linda. Ele come um doizinho aqui no fundo, tira tudo. Pronto, sem segredo. A dica de ouro agora é usar uma tampa pra quê? Pra ficar mais rápido a cocção. Né? Então, a média aqui é três minutos tampado. Sem tampa vai quase cinco pra poder virar. E agora você vai esperar. Com isso, o tempo vai ter o calor de baixo e o calor que circula. Como a tampa não deixa subir o calor, a cocção vai ser mais rápida, tá? Já já a gente volta. Tirei a tampa aqui com dois minutos só pra ver, ó. Tá começando a ficar firme. O cheirinho já tá recendendo por aqui. Mais um minuto pra poder virar. Três minutos. Chegou na consistência certa. Agora a gente vai usar a tampa. Além de ajudar no cozimento, na cocção, vai ajudar a virar também. Vamos virar e já já a gente mostra o resultado. Três minutos. Já viramos. Tá bem fofinha. Agora mais um minuto e meio a dois minutos com ela virada pra parte de baixo também ter a cocção. Também vamos tampar pra ela ficar como desse. Ter a cocção mais rápida e também ficar fofinha. Já já vai ver o resultado. Isso. O cheiro está absurdamente bom. Uma mistura de cheiro de banana com cheiro de paçoca e aquele amendoimzinho no ar, ó. Vou tirar aqui o guarnaco não queimar mal, ó. Tá vendo? Delicioso. Vou tirar. Passar pro prato agora. Desligar o fogo, né? Vamos passar pro prato. Tá aqui o resultado, gente. A panqueca de paçoca ou omelete de paçoca banana você vai escolher. Esse aqui serve como café da manhã lanchinho pré-treino. Tá muita energia. Lembrando que tem os carboidratos da paçoca e da banana toda a vitamina que tem na banana mais o o potássio que ajuda bastante no treino mais as proteínas do ovo que são muito saudáveis então é um alimento bastante rico em nutrientes. Lembrando, é calórico? É calórico mas você vai gastar energia no treino tranquilo. E outra dica você comer ele quente assim é gostoso mas se você cortar guardar na geladeira fica parecendo pudim. Dá pra uma pessoa experimentar pela vela vai achar que é um pudim de banana com paçoca. Então essa é mais uma dica prova, experimenta faz o teste depois escreve os comentários aí mas faz o teste você pode achar que é estranho mas é uma delícia faz o teste comenta aí compartilha com o pessoal é um ótimo pré-treino pós-treino lanche e também um aperitivozinho aí pra aquele momento que você tiver com aquela fome com esses ingredientes são fáceis e baratos e você viu que seis minutos tá pronto foi um minutinho pra fazer e cinco no fogo certo aí mais essa dica um abraço e aí